Oi pessoal tudo bem com vocês quero um bolo fofinho e delicioso de laranja super fácil de fazer quer ver o passo a passo fique ligadinhos que o nosso vídeo já se inicia E aqui vamos iniciar a nossa receita super fácil e prática também aqui no liquidificador tem três ovos inteiros pessoal sempre em temperatura ambiente tá não deixa gelado não 100 ml de óleo e um copo aqui de suco de laranja 250 ml que vamos bater batido um pouco a gente vai acrescentar aqui duas xícaras e meia de açúcar refinado pode ser o cristal também batido aqui muito bem vamos agora acrescentar aqui a farinha de trigo duas xícaras e farinha de trigo faço uma parte e depois outra e agradecendo muito o carinho de vocês muito obrigada aí viu pessoal por você está assistindo o vídeo e fiquem até o final para vocês verem o resultado é maravilhoso fora que é super fácil para o cafezinho da tarde para que ele faça e venda você que escolhe é delicioso um bolo super fofinho e prático também agora aqui vou acrescentar o restante aqui da farinha olha já foi até a farinha não tinha foi ela cortou esse pedaço que a gente já tá no fim e já acrescentamos o fermento tá pessoal então foram duas xícaras de farinha de trigo e o fermento por último a minha assadeira ela mede aqui 24 de diâmetro tá eu untei e enfarinhei aqui a nossa forma agora que todo aqui e vai para o forno e olha o nosso bolo assado forno a 180 graus depende do seu forno 40 minutinhos tá deixa aí olha que fofura gente e aquele sabor de laranja delicioso incrível só assim a gente já se delicia mas a que os clientes querem aquela caldinha aqui tem duas xícaras de açúcar de confeiteiro pessoal e aqui vou colocar cinco colheres de sopa de suco de laranja mas aí vai de acordo com aquilo que vocês querem tá então vocês vão mexendo quanto mais líquida ficar não vai ficar tão branquinha tá então assim precisa estar misturando e vendo esse ponto da caldinha tá eu vou deixar nesse ponto aqui vocês escolhem aí o ponto de vocês mostrando para vocês a minha não vai ficar tão branca não quanto mais líquida quanto mais firminha mais branquinha aí ela fica vocês vão ver depois aí o resultado e aqui eu vou espalhando porque aqui tá um friozinho delicioso e que tá um bolo de laranja aquela casquinha super especial espero muito que vocês tenham curtido muito obrigada a todos que estão chegando até aqui muito obrigada a você inscrito a você que está se inscrevendo e para finalizar o nosso bolo raspinhas de laranja e agora eu vou cortar para vocês façam vocês não vão se arrepender da delícia e deixa aí no comentário que vocês acharam que ele é simplesmente delicioso bolo de laranja super fácil para vocês beijão no coração de vocês vou tirar aí aquela garfada toda especial para você que chegou comigo até esse final aí agradeço a todos que compartilham o vídeo também muito obrigada mesmo pessoal vocês ajudam bastante a divulgar o canal para que mais pessoas possam ver aí as notícias aí do nosso canal beijão a todos fiquem com Deus e é claro que eu te espero no próximo vídeo E aí E aí